Brasil 1960 Pela última vez, os brasileiros elegem um presidente da república pelo voto direto. O resultado final da eleição só foi conhecido quase três meses depois. De lá pra cá, muita coisa mudou. O país cresceu, progrediu. Brasil 1989 A transição democrática está consolidada e os brasileiros voltam a eleger um presidente pelo voto livre e direto. Desta vez, a justiça eleitoral usando os serviços e tecnologia do Ministério das Comunicações, através do sistema Telebrase dos Correios, revelará ao país o novo presidente em prazo recorde. É a tecnologia a serviço da democracia. Globo Repórter Oferecimento Good Year O importante é chegar bem Uma aventura na descoberta da maior caverna do Brasil, a festa da derrubada do muro de Berlim. Estes são os temas desta noite no Globo Repórter. Primeiro, vamos acompanhar uma expedição ao sertão da Bahia. Tínhamos a informação de que ali poderia estar a maior caverna do Brasil e da América do Sul. Aqui a terra é seca, a paisagem árida e as pontes cruzam rios que não tem água. Estamos no alto sertão baiano. Os espeleólogos, exploradores de caverna que nos acompanham, dizem que debaixo da terra seca da Caatinga pode estar a maior caverna da América do Sul. A expedição nos trouxe ao extremo norte da Chapada Diamantina, a 100 quilômetros da divisa com Pernambuco. Mas antes de entrar na caverna, o espeleólogo tem muito o que fazer do lado de fora, muito o que ver. Pedras como essa aqui, por exemplo, podem dizer muito sobre o que tem lá dentro e sobre a história da caverna, não é verdade, Cleito? Você vai tendo uma sedimentação, fala, né, o depósito, então quanto mais recente, está mais em cima. E quanto, quer dizer, mais profundo, então mais antigo. Quanto mais a gente se aprofundar, nós estamos mergulhando mais no tempo. É uma viagem no tempo. Isso sem dúvida. Então vamos lá. O que nós estamos esperando? É difícil acreditar, mas um dia houve muita água por aqui, milhares de anos atrás. E a maior prova disso é a própria existência da toca da Boa Vista. Vamos entrar neste túnel do tempo. A porta da toca é de tamanho médio. Não parece a entrada daquela que pode ser a maior caverna do continente. Mas a curiosidade dos espeleólogos não confia nas aparências. Segundo os exploradores, podemos estar entrando numa das mais longas cavernas do mundo. O privilégio custa caro. A aventura exige preparo físico e bom senso de direção. Peraí, 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 peraí. Será que é pra cá? Ou será que é pra lá? Ou ali? Ou quem sabe era lá de onde a gente veio? Cada entrada dessas é uma possibilidade de novas descobertas para os espeleólogos. Mas ao mesmo tempo é uma chance de se perder. Mas quando a pessoa quer encontrar o caminho, aí a pessoa tem que usar a receita ensinada naquela antiga lenda da mitologia grega. A lenda do minotauro. Lembra? Aquele ser mitológico, um monstro que era meio homem, meio tolo e que devorava as pessoas que se perdiam no labirinto onde ele vivia. Até que apareceu um sujeito chamado Perseu, que resolveu utilizar uma técnica muito simples, que é usada até hoje pelos espeleólogos. Olha, você procura aqui e encontra um fio. É o fio da meada. Quem esticou o fio dentro do labirinto está a alguns quilômetros à frente. O grupo Bambuí de Belo Horizonte foi quem descobriu esta caverna dois anos atrás. O grupo entrou primeiro e agora está bem mais fundo que a gente. Medindo pra ver se a caverna tem mais do que 15.800 metros. O tamanho da maior caverna conhecida até hoje no Brasil. Aqui, ainda perto da entrada, há um verdadeiro cemitério. O chão está forrado de ossos minúsculos de roedores e passarinhos, que serviram de alimento para corujas que vivem na gruta há muito tempo. Esse grande ossário, além de ser uma curiosidade, tem algum valor para estudo da caverna? Isso aqui é mais uma razão científica, entre outras, né? Para que essa caverna seja preservada, né? A gente tem vários crânios aqui de roedores, né? Quer dizer, é possível que aqui entre os ossos estejam ossos de animais que já não existem mais. Já não existem mais, pode ser, né? Os restos da coruja podem guardar um retrato da fauna que viveu nesta região há muito tempo. Vamos em frente. Nossa descida continua. Olha, aqui tem um abismo, um buracão, hein? Como é que a gente vai fazer para seguir aqui? Isso aqui teria que ver com corda, né? É. Igual essa área, tem pelo menos umas centenas de outras cavernas que nós não exploramos ainda, né? É isso que nos faz ter certeza de que essa caverna vai ser a maior caverna do Brasil, né? Sim, mas por enquanto vamos deixar para lá, né? Vamos por ali que tem menos buraco. Só daqui uns dois anos. Menos abismo. Sim, o outro caminho é mais fácil. Mas aqui o explorador não pode ter medo de morcego. Vamos passar bem no meio deles. Como esta caverna é muito seca, aqui só vivem mesmo os morcegos. Que são os habitantes que podem entrar e sair da caverna facilmente para buscar alimento e água lá do lado de fora. Esse aqui é uma espécie de ninho, ou provavelmente a maternidade deles, porque os bichinhos que estão ali em cima são todos filhotes de morcego. Nós estamos usando máscaras nesse ponto para a gente se proteger de uma doença que se chama estoplasmose. Apesar da cara de poucos amigos e de todas as lendas de vampiro, este animal é inofensivo. A própria doença, a estoplasmose, não é transmitida por ele. Ela é provocada por um fungo que cresce nas fezes do morcego e que se instala nos pulmões da pessoa, diminuindo a capacidade respiratória. Mas segure o seu fôlego, que na próxima parada, nossa jornada no tempo vai recuar mais alguns milênios. Chegamos à Gruta dos Ossos. Um lugar onde a água que existia aqui depositou restos de grandes animais que já viveram aqui na região. Esse animal, que a gente supõe que seja, né, com a preguiça, mais ou menos no tamanho de um fusca, né, vivia numa mata, né, não nessa caatinga que a gente tem aí hoje em cima, né. Ah, quer dizer, o clima aqui devia ser totalmente diferente. É, supostamente completamente diferente. Uma preguiça gigante deve ter vivido numa floresta úmida, uma paisagem bem diferente das atuais plantações de sisal. Os animais que vivem na caatinga de hoje são bem menores e parecem tão rústicos quanto as plantas da região. Rústicos como a vida do sertanejo, que tem pouco pra fazer por aqui, a não ser arrancar a fibra do sisal pra fazer corva. Estamos a menos de 100 quilômetros de uma das maiores represas do país, Sobradinho. Mas aqui não tem irrigação e tudo o que se come vem de fora, vendido na feira de domingo. Os feirantes montam as barracas aqui no maior povoado da região, Laje dos Negros. Um lugarejo de mil e poucos habitantes, sem luz, sem água, sem esgoto nem médico. Aqui vive Domingão, o velho mateiro de Laje dos Negros. Há 40 anos, Domingão explora as grutas e tocas desta área. Acompanhado de uma lanterna e de uma imaginação, que o faz enxergar coisas que só ele vê. E você já encontrou alguma pessoa assim dentro das cavernas ou não? Já tá com as quatro vezes que eu vejo uma mulher. Uma mulher do jeito que o senhor tá aí, a roupinha até aqui e agora que quando eu chego lá, que eu vou sair de riba dela aqui, eu não tiro o olho dela aqui, que quando eu vou abraçando aqui, ela cai assim por cima de mim. Aí eu, a barra não, quando eu fecho nada, não. Não tem nada? Não tem nada, não. E isso aí será que não é um fruto da sua imaginação, uma coisa que o senhor imaginou? É, não. Uma mulher mesmo. Será que não é uma assombração, não? É, não. Ali é, é negócio de princesa, de uma princesa encantada, né? Só pode ser isso, né? Porque outra coisa não é. E o senhor não tem medo de entrar atrás desses lugares aí? Não tenho medo, não. Tem princesa encantada, essas coisas? Não tenho medo, não. Se ela me der velho, eu acho bom. Tá bom. Então vamos ver se tem alguma aqui. Vamos lá, mostra pra gente. Vamos ver. Vamos. Aqui será que não tem alguma coisa, não? Vou logo atrás de uma loira, né? É loira, né? É. A princesa de Domingão só aparece pra ele. No breu destas tocas, quem não tem luz, enxerga com a fantasia. A luz do capacete do espeleólogo não é muito forte, mas ajuda muito dentro da escuridão da caverna. Permite até fazer grandes descobertas como este salão, o Salão do Telécio. Até agora o maior salão conhecido aqui nesta gruta. Mas com a luz especial que nós trouxemos, dá pra ver a verdadeira grandeza, o tamanho real do salão. Aqui caberia um prédio de cinco andares de altura e no comprimento daria pra colocar um campo de futebol e ainda sobraria espaço. Com essa luz aqui, nós produzimos uma imagem que surpreendeu até os próprios espeleólogos, que até agora só tinham visto tudo isso com a luz do capacete e das lanternas. E agora nós vamos surpreender ainda mais uma pessoa que nunca entrou aqui. José Souza Neto é um comerciante de 23 anos. Nós o trouxemos a 40 metros de profundidade pra conhecer os segredos da terra dele. Nossa iluminação revelou as formas que a natureza esculpiu na rocha. E facilitou também a caminhada nos pontos mais difíceis da caverna. Neto trouxe companhia. Pouco antes de entrar no grande salão iluminado, encontramos um grupo que ele convidou pra vir aqui. Entre os visitantes, a mulher de Neto, Janice, de capacete emprestado. Você sabia que aqui em cima da gente deve ter, o que, uns 30, 40, 50 metros de terra? Aí sim que tem lá em cima. Pensou? Não dá um friozinho na espinha, não, de pensar isso? A menina parece que você perdeu um tempo aqui, não foi? Até que se perdeu, né? E ali, qual é a sensação de estar presa aqui? Fica com medo enorme, né? Com medo de não voltar mais pra casa, não ver mais a família. Você se arrependeu de ter vindo? Eu arrependi, falei que não voltava aqui mais nunca. Mas voltou, pra se deslumbrar com a grandiosidade do Salão do Telécio. Batizado pelos espeleólogos, com o nome de um fazendeiro da região que indicou a entrada da toca pra eles. O imenso vazio no centro da Terra faz pensar em mundos desconhecidos, em paisagens de outro planeta. E a curiosidade dos visitantes revela os sons escondidos no silêncio da rocha. As lâminas de pedra, ricas em cristal de rocha, soam como uma marimba natural. O silêncio da caverna é um tesouro enterrado pra quem sabe tocar música de verdade. De onde você tirou essa ideia de tocar bandolim dentro de caverna? Bom, primeiro, né? Pela grande acústica da caverna, né? A concentração do som. E qual que você gosta mais? Caverna ou bandolim? Bandolim dentro da caverna. Bandolim na caverna. ... A CIDADE NO BRASIL A seguir, o trecho mais difícil da caverna em meio à poeira. Há alegria no final da expedição. República, hoje a partir das 11 da noite. A CIDADE NO BRASIL Estamos do lado de fora da caverna outra vez, mas não por muito tempo. Daqui a pouco, vamos descer por esta outra entrada, em busca do grupo de espeleólogos que entrou antes para topografar a Toca da Boa Vista. Por que a gente tem que descer esse buracão preto? Bom, a gruta tem, por enquanto, 12 quilômetros. Espero que tenha mais, porque o pessoal que está topografando aí dentro, justamente ficou esses dias e deve estar completada a topografia. Mas esse trecho aqui é muito longe daquela entrada que a gente foi antes. Então, vai por aqui, é um atalho. Um atalho. Um atalho. Um atalho meio fundo, não? Mais ou menos. Quanto tem até lá embaixo? Dá 20 metros, no máximo. Ah, que bom. Tá bom. Então, vamos. É seguro. É com a esquerda que eu seguro essa? É, normalmente é o contrário. Isso. Tchau. A descida é simples, mesmo para quem não está muito acostumado. Só não pode a ter medo de altura. Lá de baixo, um último olhar para o azul do céu. E lá vamos nós, mergulhar na escuridão outra vez. Aqui tem uma coisa interessante. O que é isso? Um bode. Um bode que caiu de lá, pelo abismo. Nós descemos, não devidamente equipado. E, pelo jeito, há muito tempo que está aí. Olha, ele ficou mumificado. Mumificado. Muito seco. É. A gruta muito, tira toda a água. Então, ele está com couro ainda, está com, até com chocolate. Mas cuidado, que nem tudo que está aqui embaixo está morto. Mas, olha o tamanho dessa carangueira. É, parece morta, mas não. Ah, não. Essa não é mumificada? Não. É uma tensão. Não, não é perigosa. Ela assusta, assim, né? Mas, ela é bastante mansa. Ela está fingindo de morta. Agora vamos deixar para trás a luz que penetra pela clarabóia. E vamos enfrentar um dos trechos mais difíceis da caverna. Ernesto, seguinte, ó. Daqui para frente, tem que usar essa máscara, perto da poeira. Tem tanta, sim? Tem bastante. Aqui você não viu nada ainda, estamos no começo. Ah, mas tem muito incômodo, Cleiton. É incômodo, mas faz parte. Não, não sofre muito. Seu patadinha é a gente da maior caverna do Brasil. Vamos lá. Cleiton não estava exagerando. A poeira não tarda a aparecer. Parecemos astronautas pisando na lua. Uma lua coberta de nuvens de poeira. Mesmo sem enxergar um palmo diante da máscara, avançamos dentro da gruta. E já encontramos sinais dos exploradores do Grupo Bambuí. Ah, olha aqui, mano. O que é esse papel? A base da topografia deles, que eles estão fazendo agora. Está nos indicando que eles estão aqui na frente. Ótimo. A sinalização não falha. Daqui, já dá para ver luz no fundo do túnel. Os espeleólogos começam a se comunicar com uma linguagem de homem das cavernas. É uma alegria ver um ser humano por aqui. Mesmo quando o encontro acontece num lugar onde não dá nem para ficar em pé. Eu não entendo mais. Muito cuidado, encantado. O senhor é o Martinho, né? Ah, eu entro. 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 Que bom? Que isso, espaguete? Um monte de espaguete. Que isso? Que que é que é isso? Essa é a medição, né? Que a gente faz. Esse é o metro. É. E como é que está a medição, isso aí? Estamos quase. Estamos lá. Hã? Até há dois anos e meio que a gente vem, a gente descobriu a caverna e vem trabalhando na topografia. E dessa vez a gente deu para confirmar o potencial incrível que ela tem. E estamos com 15 quilômetros e ela pode chegar a ter muito mais que isso. Talvez seja uma das mais importantes do mundo em termos de tamanho. Alguma vez vocês já viram assim a coisa ficar preta? Assim, acabou. Agora nós não vamos mais achar a saída? Chega a esse ponto ou não? Chega a assustar um pouco, mas sempre acha depois, né? Isso é porque é perdido aqui. Aqui mesmo? É, nessa gruta. Chega que eu pedi uns 40 minutos por aí. Aí, o velho amigo. É show. Acho que da primeira vez que ela foi explorada, já deu para sentir que não dava para explorar sem fazer o mapa ao mesmo tempo. Porque se você fizesse isso, fatalmente ia ficar perdido. Então por isso que a gente explora e mapeia ao mesmo tempo. O mapa da caverna vai surgindo metro por metro, num trabalho cuidadoso e cansativo. Para topografar, ou seja, para medir esta caverna, estes especialistas esticaram a trena mais de mil vezes. Vamos esticar? Tá bom. É uma tarefa cansativa que já exigiu quatro expedições deste grupo. Tudo precisa ser anotado com precisão. E cada ponto de medição é marcado na rocha como referência. Mas vamos descansar a fita métrica, que aqui ninguém é de ferro. O que vocês trazem para a caverna, quando vêm comer aqui? Para passar um dia, né? Rápido, né? Sanduíche, biscoito. Mesmo quando fruta. E todo, com muito cuidado de higiene, lava a mão antes, tudo direitinho. Você chega em casa com esse macacão imundo como está o seu, você não é casado? Não, não. Não, mas quem é que lava? Quem é a vítima? Bom, era a minha mãe, né? Dava de tiro, né? Antes de eu chegar, já gritava lá de merda. Bó, larga esse macacão aí fora. E agora? Como é que faz? É, agora eu tenho uma lavadeira, né? Coitada que tá. Cobra dobrado. É, cobra dobrado. Cobra dobrado. É mesmo? É, cobra dobrado. Se alguém olhar isso aqui, vocês fazem isso com tanta alegria que... Não é tudo doido, não? Não. Tem um pouquinho também da loucura da coisa, porque é realmente uma coisa diferente, né? Mas fazer espeleologia dentro do Brasil é muito difícil. Eu acho que nós, espelhosos, nós somos uma anomalia dentro da sociedade brasileira. Nessa época de geração shopping center, o povo fala, poxa, vocês em vez de estar tomando sol e indo pra uma praia, estão dentro da caverna e tal. A recompensa que a gente traz disso, a aventura, acho que compensa largamente o esforço. E especialmente a sensação de um trabalho realizado, que a gente, no fundo, a gente tem consciência que é importante. Só falta os outros reconhecerem isso. O trabalho destes exploradores sempre foi subterrâneo. Desconhecido. Ele ficou mais popular depois deste Globo Repórter de quatro anos atrás. As imagens inéditas deste Brasil misterioso encantaram o grande público e alertaram o governo para o risco da destruição das cavernas. Hoje, as cavernas brasileiras são protegidas pela Constituição. Lá se vão quatro anos, né? Foi uma bela expedição essa, Cleito. Eu me lembro que vocês, naquela época, estavam muito preocupados com a preservação das cavernas. Como é que é agora a situação? Melhorou alguma coisa desde aquela época? Bom, melhorou. Preocupados ainda estamos. Mas acho que muita coisa aconteceu de bom. De lá pra cá, inclusive, a gente descobriu centenas de cavernas novas, né? E essa aqui, inclusive. E que essas cavernas são muito bonitas e importantes do ponto de vista científico, turístico, cultural, etc. Então, acho que há uma consciência maior da sociedade brasileira. Você continua gostando de caverna, Cleito? Bom, isso é um vírus, né? E que não tem cura. É verdade. Quem tem o privilégio de entrar numa grande caverna como esta, não esquece jamais. E a sede de novas descobertas ajuda a vencer todos os obstáculos. Se tem uma característica nessa caverna, essa característica é o pó. Pó e mais pó. A gente tem que andar aqui de máscara mesmo, o tempo todo. Qual seria a origem desse pó, Augusto? É, nesse conduto a gente pode ver bem que este nível superior era o antigo nível do piso da caverna. E as águas da caverna alteraram quimicamente esse sedimento e fazendo com que ele se torasse bastante poroso. Foram corroendo, por assim dizer. Foram corroendo. Aqui a gente tem uma amostra, você vê que é bastante leve e se desintegra. Olha isso. Com o menor contato. Que coisa. Parece isopor. Isso já foi o solo da caverna, então? Já. Com milhares de anos de intemperismo, de alteração química. Olha só, mais pó. Ele passa a se tornar o que a gente precisava aqui. Às vezes, no limite do fôlego, a gente se pergunta se vale a pena continuar. Mas depois da fenda mais estreita, pode estar mais um salão grandioso. Isso aqui parece uma cascata, uma espécie de uma fonte luminosa, uma coisa assim. Isso já beve água um dia, né? Realmente, há milhares de anos atrás, quando o clima dessa região era muito mais úmido, aqui escorria o filete de água, que foi o que precipitou, o que depositou esse tipo de formação. No princípio, era água. Este era um lago subterrâneo. Sentado à margem, a gente pode imaginar onde ficava o nível original da água. Estas plataformas foram formadas lentamente, ao longo de milhares de anos, por resíduos que boiavam no lago. As estranhas prateleiras suspensas nas colunas fizeram a imaginação dos espeleólogos voar alto. Eles batizaram este lugar de Salão dos Discos Voadores. Debaixo da terra e no fundo do lago pré-histórico. Foi este o cenário fantástico que os exploradores do Grupo Bambuí escolheram para anunciar a sua conquista. Então, chega de mistério. Já dá para se anunciar? É ou não é? É lógico. É mesmo? Tranquilo. Ô, rapaz. Quanto? Quanto? Tem mais de 16 quilômetros. E topografado até agora. E com certeza ela vai alcançar muito mais que isso. Quanto mais? Ah, ela tem potencial para ter 40, 50 quilômetros. Acho que pela primeira vez no Brasil a gente tem uma caverna com possibilidades reais de estar entre as maiores do mundo. Ou seja, ela pode, talvez no futuro, com as próximas gerações de exploradores, chegar talvez até uma centena de quilômetros. Mas com certeza ela vai estar entre as maiores do mundo. Muito bem. Bom, então, gente, o que eu posso fazer é só tirar o chapéu. Quer dizer, no caso é uma descoberta de tirar o capacete. Parabéns, viu? Aí, gente, outra coisa. Para comemorar isso aí, ó. Aqui se comemora uma conquista diferente. Este não é apenas mais um recorde batido, um troféu na prateleira. A vitória destes exploradores é chamar a atenção para este mundo desconhecido. Mostrar a importância de preservar este que é um dos últimos lugares intocados do planeta. Uma espécie de cápsula do tempo que guarda os segredos da história da Terra. Da história da própria vida. Um, dois, três, 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 três. Nós estou vindo, eu saí. Tá bom. Olha lá, já tem a luz ali. Olha, eu queria dizer uma coisa para você. Se você não leve a mal, mas o visual da luz do céu saindo de dentro da caverna é muito bonito. Quando você sai assim, qual é a sensação que você tem? A sensação de gratificação de ter descoberto a maior caverna do Brasil e poder te ajudando a preservar isso tudo de bonito que você vê aí dentro. Então, vamos embora. Daqui a pouco, a história trágica e a festa do Muro de Berlim. Malone, filme inédito amanhã em Supercine. A história trágica e a festa do Muro de Berlim. Os últimos sete dias marcaram uma revolução na Europa. Revolução pacífica, com o fim de um dos símbolos da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Uma história que começou há 45 anos com o final da Segunda Guerra Mundial. Fogo cerrado em cima de Berlim, em abril de 1945. A capital do Terceiro Reich, quartel-general de Adolf Hitler, recebeu o ataque furioso das tropas soviéticas, que acabaram derrotando o que sobrava de um exército nazista em Frangalho. A destruição da cidade foi quase completa. Poucos prédios sobravam de pé para abrigar uma população sem água, comida, mantimentos. Com a Alemanha derrotada, os aliados reunidos em Potsdam, dividiram o espólio. Metade da Alemanha para americanos, franceses e britânicos, o outro pedaço para controle soviético. A capital, Berlim, ficava inteira dentro da parte da Alemanha em mãos soviéticas. Mas também foi dividida em quatro. No primeiro sinal de desentendimento, em 1949, os soviéticos bloquearam todos os acessos a Berlim por terra. Era fácil, porque as estradas passam pela parte da Alemanha, que estava em mãos deles. Os aliados responderam com uma ponte aérea maciça, que supriu Berlim de avião durante quase um ano. Os soviéticos acabaram cedendo e o acesso por terra voltou. Na década seguinte, surgiu o problema dos refugiados. Milhares de alemães escapavam das áreas controladas pelos soviéticos em toda a Alemanha e corriam para o setor de Berlim em mãos aliadas. Para conter a fuga, começam a surgir em agosto de 1961, cercas de arame farpado em torno do setor aliado. Mas os refugiados continuaram atravessando do jeito que fosse possível. Até soldados fugiram. Aos poucos, o arame farpado foi sendo substituído por tijolos e concreto, e o muro de Berlim se consolidou. Foram construídos 166 quilômetros de muro duplo, com um espaço no meio salpicado de explosivos, cachorros de ataque, cercas eletrificadas. 14 mil guardas e quase 300 torres de observação completavam o policiamento. Ainda assim, 5 mil pessoas conseguiram atravessar desde 1961. Algumas de forma curiosa, como os 9 que saíram um a um, escondidos no aquecedor desta romizeta em 1964. O motorista deste carro simplesmente revestiu a parede e a traseira do veículo com metal e cimento. Pegou a família e enfrentou o muro em alta velocidade. Os guardas dispararam, mas ninguém se feriu. E escaparam todos. Neste balão costurado à mão, fugiram 8 pessoas. Estas duas malas, num trem, esconderam uma moça com talento de contorcionista. Para todos que tiveram sucesso na travessia, há muitos outros que não conseguiram passar para o lado de cá. 5 mil pessoas foram presas enquanto tentavam a travessia. Outras 141 tiveram menos sorte. Foram mortas tentando passar para o lado de cá. Uma delas, por exemplo, foi essa pessoa, Hans Gokolowski, que em novembro de 1965, tentou atravessar e foi morto. Outro aqui, um desconhecido, foi morto enquanto tentou atravessar em 1963. Aqui, ao longo do muro, estas cruzes todas procuram então homenagear as vítimas da travessia mal sucedida no muro de Berlim. Mas a chegada da primavera este ano trouxe mais do que flores à Europa Oriental. Os novos ventos começaram a soprar na Hungria, que abriu sua fronteira com a Áustria, deixando passar quem quisesse para o Ocidente. Os alemães orientais logo perceberam a oportunidade. Aproveitaram as férias normalmente permitidas a outros países socialistas e usaram a Hungria como trampolim para chegar à Alemanha Ocidental, onde são considerados cidadãos. Além da Hungria, outro ponto de fuga foi a Tchecoslováquia. Mais especificamente, a embaixada da Alemanha Ocidental em Praga, que se viu entupida de refugiados à espera de permissão para emigrar. O governo comunista alemão cedeu e os refugiados saíram em massa para o Ocidente. Mas em Berlim, propriamente dita, o muro continuava fechado. O então líder nacional alemão oriental, Erich Honecker, em Linha Dura, não queria ouvir falar de mais abertura. Nem mesmo quando recebeu a visita do colega soviético, Mikhail Gorbachev, tratado pela população como visitante herói. A pressão popular foi aumentando, com manifestações de milhares de pessoas nas ruas, exigindo mais liberdade e democracia. Honecker não resistiu. Foi arrastado pela pressão e substituído por Egon Krenz. Apesar de mais jovem, Krenz tinha um passado conhecido de Linha Dura também. Mas se viu diante de uma pressão popular sem precedentes no país. Um milhão de pessoas nas ruas de Berlim Oriental, em 4 de novembro. Caiu o governo. Caiu quase toda a liderança do Partido Comunista. E finalmente, na semana passada, caiu o muro. Na madrugada fria de Berlim, em setor comunista, um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos. Um momento tão importante que até o operador do guindaste entendeu o valor de distribuir pedaços do muro como suvenir. Ela diz que este pedaço do muro, ela pretende guardar para sempre. Os operários vão marcando onde querem quebrar. Os mais afoitos improvisam a destruição. Cada um cava o seu pedaço. É tudo tão rápido que no lado comunista do portão de Brandemburgo, os policiais não sabem o que fazer. Jovens do lado ocidental começam a escalar o muro naquele ponto, tão largo que dá para ficar em pé lá em cima. A primeira reação policial é jogar água. Mas até isso vira festa e divertimento. Os guardas orientais desistem e deixam a praça com o povo. E o povo toma conta, pulando o muro de oeste para leste e dançando de mãos dadas. Berlinenses dos dois lados. O topo do muro é ocupado. E furado a picareta. Do lado oriental, as pessoas correm para os postos tradicionais de travessia, como o Checkpoint Charlie. E se espantam de poder ir entrando, sem controle. Os guardas lá dentro só olham. Estupefatos. Os primeiros começam a chegar do outro lado, para encontros emocionais de famílias e amigos separados durante tanto tempo. Abrem-se portas, grades, cancelas. Alguns passam com malas, numa travessia definitiva. Mas a grande maioria quer só chegar do outro lado e voltar depois da festa. Aos poucos, já é uma multidão querendo atravessar. Os guardas se organizam para carimbar documentos de identidade. Passa-se a pé ou de carro. O importante é comemorar. De manhã, o ritmo de travessia já é maciço, com as primeiras indicações de que mais de um milhão atravessariam no fim de semana. Metade da população do setor comunista. Quem passa ganha aplausos, ganha flores e um mapa do lado ocidental. Novas passagens vão sendo abertas para dar conta do volume de gente. Num caso, a poucos metros de onde uma cruz marca a morte a tiros de alguém que tentou atravessar ali quando era proibido. No portão de Brandemburgo, o clima era de batucada. Quem esteve ali não pôde ignorar que se vivia um momento histórico. O muro em si ainda está no lugar. Mas só os tijolos. Em espírito, o muro de Berlim já desapareceu. A seguir, uma família atravessa o muro e se maravilha com o consumo no Ocidente. Daqui a pouco, República. Com o fim da euforia e iniciou-se um Breathe. a travessia do muro para o ocidente entrou num ritmo mais controlado e rotineiro. Ficou claro que a vasta maioria do pessoal atravessa só de visita. Passeiam, visitam amigos, fazem compras e voltam para casa, para o trabalho, para a escola, para o seu próprio país. A Alemanha Oriental oferece o mais alto padrão de vida do mundo comunista. Aqui são raras as longas filas para comprar comida racionada, como acontece na União Soviética, Polônia, Romênia. Falta variedade e fartura, mas não há escassez, nem a penúria das lojas e mercados nos países socialistas vizinhos. Habitação é subsidiada, o que garante aluguéis baixos. Educação e saúde recebem atenção especial do governo, assegurando uma população bem qualificada e saudável. A renda per capita é cinco vezes maior que a do Brasil. Se em termos de América Latina estas conquistas impressionam, para padrões europeus ocidentais, a vida aqui é apertada, austera mesmo. Sem esquecer que até poucos dias atrás, imperava a repressão oficial às opiniões, imprensa e livros que discordassem da interpretação do Partido Comunista. Numa rua residencial da Berlim Comunista, com prédios ainda marcados pelos tiroteios da Segunda Guerra Mundial, fomos ao apartamento da família Kulling. Jorge, a mulher Gudrun e a filha Cláudia, de 12 anos, moram aqui. Ele fotógrafo, a mulher médica, a filha estudante. O apartamento bem arrumado revela o padrão de vida mais elevado da família em relação a outros alemães orientais. Não fosse este um país comunista, seria apropriado chamá-los de família classe média alta. Este é um dia importante para os Kullings. Vão atravessar o muro de Berlim para o lado ocidental. Não de vez, mas apenas para uma visita. Vão no próprio carro, um apertado Trabant, de fabricação local, que conseguiram comprar depois de muitos anos na fila de espera. Chegam à beira de um dos novos pontos de travessia do muro, onde as formalidades agora estão simplificadas. Da fachada branca e lavada do muro no setor comunista, os Kullings passam para o lado colorido e vibrante do muro no lado ocidental. É a primeira vez que eles saem em quase 30 anos. Deixam o muro e seguem para o centro da cidade. Já vão fazendo novos amigos no caminho. Tudo é novo no cenário. No centro, a primeira parada é no banco. O governo alemão ocidental dá 100 marcos, cerca de 600 cruzados novos, a cada cidadão que chega da parte oriental. Está aí para as compras na Kurfürstendam, a principal avenida de comércio em Berlim Ocidental. Cláudia quer chocolate. Para a mãe dela, a tentação maior é café fresco, moído na hora. A fartura e variedade de uma sociedade de consumo rica espantam quem não está acostumado a escolher marcas e modelos diferentes. A qualidade de acabamento das mercadorias também surpreende quem se habituou no leste com produtos fabricados em massa para satisfazer cotas do governo e não os desejos dos consumidores. Os críticos da sociedade de consumo denunciam esta fartura como supérfluo do capitalismo. Mas para quem chega do leste, pouco importa esta sutileza ideológica. Mas vale saber que os produtos existem e estão ali para quem tiver dinheiro. Caio a noite e já é hora de pensar em voltar para casa, do outro lado do muro. Foi uma viagem curta, apenas para satisfazer uma curiosidade reprimida durante 28 anos. Foi tudo de repente, tão rápido e intenso, diz Gudrun, que ainda vai levar algum tempo para assimilar o significado de tudo. Cláudia também diz, foi rápido demais. Jorge acha que tendo chegado a Berlim, quem sabe agora a família vai ao Brasil. Vamos lá para o Brasil. Talvez vamos lá para o Itália, para o Brasil. Talvez vamos lá para o Brasil. Então, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Os Kulings se despedem com planos de voltar ao lado ocidental, agora que o muro abriu. Querem conhecer melhor a vida neste lado, sempre mostrado a eles na versão oficial, com os perigos das drogas, do crime, dos excessos. Eles se dizem satisfeitos com a abertura das fronteiras depois de tantos anos. Mas não pensam em emigrar de vez. Família, amigos, escola e trabalho estão lá, do outro lado do muro de Berlim. ZYB-511, Rede Globo Rio. 23 horas e 5 minutos. Assista agora, República. E logo depois, Jornal da Globo. Globo Repórter. Oferecimento Goodyear. O importante é chegar bem.